BARRICA NO BALCÃO BARRICA NO BALCÃO PURO NESCAL PRESENTES PRA QUEM QUER CHEGANDO A HUMILDE DEVAGARZINHO PRA QUEM CHEGA CHEGANDO, PAY, AQUELA ONDA AÍ JÁ BEBEU, JÁ TÁ NAQUELA BRISA FAZ COM E CHEGA PÁ E DÁ AQUELA TOC E NÃO ME LÁ E AGORA EU VOU DAR ESSE TOC QUE É PRA VOCÊ USAR VILU POR MÃE NA MORAL, VOCÊ NÃO É CARAGÉ NÃO, MAS TÁ NO DENDÊ VILU VALEU POR MAGUI, TAVA COMO CADIZQUE AMO, EU EINTIMIDADE BODEGA ON THE ROAD UMA COLAVA ASICS EXIS COM A BODEGA, UM SNICKER SHOP MUITO RENOMADA, JUNTOS ELEES FIZERAM ESSE MODELO ON THE ROAD PORQUE ON THE ROAD VOCÊ LIR, CONHECER GENTE NOVA VIAJAR MEMO, POR DO SOL O ARCANÇA, VOCÊ QUE É AQUELA TRANSPIRAÇÃO NO PÉ, QUE NÃO É MUITO LEGAL COMO, AGORA COM O SN MELHOROU SUA VÍA, VAI PODER RESPIRAR O SEU PÉ E ANDAR COM ESTILO CONFOR, CULTURAS E COMIDAS E EINTIMIDAS EINTIMIDAS QUER TRAZER PRA VOCÊ EXIS, BODEGA ON THE ROAD GARANTA JÁ O SEU Cabei de COMPRAR PRA VOCÊ UM RIDER, PRODUTO BONITO DIFERENTE, CONFORTÁVEL O NOME, A ESSENÇA É Você que é contemporâneo Quer pisar em vários passados De segunda a segunda, quer trabalhar Tá com o pé fedendo? Usa um DANCE, DANCE MOVIMENTO CIRCULAR E TAMBÉM HORIZONTAI NAIA DO PASSADO, ENTENDA O SEU CAMINHAR FUSE RIDE LAIXA HOLY Pega a orelinha aqui Não, passa o charminho Não, passa o charminho Tá bom Pega a orelinha aqui O chão O chão Se não quer Ê meu amigo Charles, ô ô ô ô, Ê meu amigo Charles Brian, Charles Brian, se você quiser vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa, mas se você quiser vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro, nossa gente boa, mas se você quiser vou lhe mostrar A leve mais bonita do imperial, mas se você quiser vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro, nosso carnaval, ô Charles